2 de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E a palavra diz, por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que, a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que, a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Amém e graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia com a seguinte pergunta. Devemos nos preocupar? Dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Aos novos irmãos e irmãs que estão acessando agora a nossa família, peço rapidamente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Já garanto o seu like aqui, deixe um comentário para nos ajudar mais uma vez. Compartilhe, nos recomendem. E agora, você que já segue a obra pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, se inscreva. Seja membro. Que Deus nos abençoe. A vida é mais do que coisas. E o corpo físico é mais do que a roupa que usamos. A partir de agora, vamos estudar a palavra no versículo do dia. Preste atenção. Não andeis cuidadosos. Não se inquiete. Não fique atormentado, sem pensamentos incrédulos ou desconfiados. Deus prometeu uma provisão para os que são dele. Vossa vida. Deus nos deu uma vida e um corpo. O que ele não pode fazer por nós que ainda não tenha feito? O que ele ainda não fará? Se nos importamos com a nossa alma, podemos deixá-las nas mãos de Deus, para que ele nos possa prover comida e vestimenta. Olha só, meu irmão, minha irmã. Jesus ensinou uma vida livre de ansiedade e confiante na provisão divina. Se os discípulos tinham abandonado tudo. Jesus lhe deu a garantia de que Deus supriria as necessidades deles. Outro ponto importante, por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus promete prover. A preocupação pode, primeiro, prejudicar nossa saúde. Segundo, reduzir nossa produtividade. Terceiro, afetar negativamente o modo como tratamos os outros. Quatro, diminuir nossa confiança em Deus. Quantos desses efeitos maléficos você está experimentando? Aqui está a diferença entre a preocupação e o interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, mas o interesse nos leva à ação. Corroborando ainda mais com o conhecimento, as preocupações com a vida é um problema que sempre existiu e sempre vai existir. A solução de Jesus para a ansiedade está em fazer do reino de Deus e sua justiça principal de nossas prioridades. A confiança no Pai Celestial, amoroso e fidedigno deve substituir a preocupação, a ansiedade e o medo na nossa vida. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Pense na palavra preocupar. Ela vem literalmente do conjunto do prefixo pré com o verbo ocupar. Ou seja, é aquilo que ocupa, que apodera-se da nossa atenção previamente. É o que nos ocupa antes de qualquer outra coisa. O que pré-ocupa sua mente é o que vem primeiro. O que pré-ocupa seu coração é o que tem prioridade. Significa o que é mais importante. O que deveria ser primeiro em nossos corações? Jesus. O que deveria ter prioridade nas nossas mentes? Deus. Mas o que pré-ocupa o que tem prioridade muitas vezes são justamente estas coisas. O que devemos comer, o que devemos vestir, a nossa saúde, etc. O que sufoca a semente do evangelho não é o diabo. São os cuidados com esta vida. Mateus 13, versículo 22. Deus não nos explica o que Ele vai fazer. Nem como Ele vai cuidar de nós. Ele apenas promete que vai. Sua maneira de confirmar que Ele vai fazer isso é de nos mostrar quem Ele é. Nosso Pai revela de todas as maneiras o quanto Ele nos ama. Sobretudo no sacrifício de Seu Filho Jesus. Isso deve ser o suficiente. Não é o que Deus vai fazer que precisamos saber. É quem Ele é. Quando você compreende quem Deus é, você saberá o que Ele vai fazer para você. E não terá motivos de se preocupar. Procure Deus, meu irmão, minha irmã. Procure conhecê-Lo pessoalmente. Você saberá o que Ele vai fazer para você. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite. Compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Eu quero que haja apenas uma ocupação em minha mente, Pai. A pessoa de Jesus, que Ele possa estar lá desde o meu acordar até a hora de dormir, Pai. Eu não preciso de mais nada. Perdoa-me quando esqueço disso, Senhor. Perdoa-me quando deixo as preocupações do mundo ocupar a minha mente. Ajuda-me a tirar tudo para que haja lugar para apenas um Jesus Cristo. Aí eu sei que encontrarei paz e tudo o que preciso. Manar a proteção da minha vida, da minha família, dos meus filhos, parentes queridos, de cada um aqui no Projeto A Marca da Promessa. Em nome do seu Filho Jesus, eu oro, agradecendo ao texto para todos sempre. Amém. É graças a Deus, graças a Deus. Não existe. Compartilhe o nosso trabalho. Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomenda e compartilhe. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo. Se inscreva. Seja membro. Que Deus nos abençoe. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. E agora você pode ser um cooperador de Cristo.